Pode. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar agora a palestra, agora que são elas, oportunidades, com a presença do Alessio Miranda, que ele vai contar um pouquinho do que ele faz e o que ele veio trazer para a gente. Muito obrigada. Chega mais, Alessio. Obrigado. O Macro está aí? Alô? 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 Então, pessoal, bom dia. Quase boa tarde, né? Obrigado pela presença de todos hoje aqui. Espero que vocês gostem do pouquinho que eu vou falar e a ideia é até a gente fazer um pequeno bate-papo, conversar um pouquinho sobre algumas oportunidades, algumas coisas interessantes que acontecem com a gente. Está ouvindo bem? Está dando retomto aqui? Então, está. Ninguém leu isso, mas isso aqui é o que estava no site da Campus, eu acho que alguém talvez tenha lido, dizendo que a ideia inicial seria uma jornada do empreendedorismo, é importante para identificar oportunidades e não deixá-las escapar. Isso aí é só uma chamada, mas, na verdade, a dinâmica que a gente ia fazer é o seguinte. A primeira questão simples, só para começar a brincadeira, é o que é oportunidade? Alguém sabe citar o que é oportunidade? Ninguém? Passa o microfone aí, oportunidade. Aí, ó. Passa para ele ver, ele ameaçou falar e recolheu. Livre e espontânea pressão. O que é oportunidade? 3, 2, 1. No microfone. Liga ele. 1, 2, 3. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Oi, pessoal. Valeu a brincadeira. Tem outra. Vai lá, o que é oportunidade, então? Acho que é a chance de fazer alguma coisa. Tudo bem. É a chance de acontecer alguma coisa, mas, para dar certo, em tese, você tem que estar o quê? Preparado. Se a oportunidade passa e você não está preparado, o que acontece? Você perde a oportunidade. Pode ter o problema, correto? Ou, pelo menos, tentar a oportunidade. De certa forma, alguém aqui tem vontade de empreender? 1, 2. Ele não vale. Uns 4. Tudo bem? A dinâmica que a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro, uma brincadeira sobre oportunidades, ambientes de ecossistemas. E eu falo um pouquinho da historinha que eu vivi e vou brincando um pouco com esses conceitos, correto? A ideia é que eu respondo o que é uma startup para vocês. Acho que a maioria pode saber, mas eu vou frisar. Eu vou falar o que é um ecossistema de inovação. A ideia de estreladoras, pré-incubadoras, pré-estreladoras. Como ficar rico, como ser feliz, como não domina essa palestra. Opa, não, isso aí também não. Tá ok? Os outros anteriores eram verdadeiros. De certa forma, a primeira pergunta que eu vou responder é quem sou eu? Senão não rola, né? Bem, tipicamente, meu nome é Alessio. Eu sou um dos fundadores da Influenza, que eu vou falar um minutinho para vocês. E uma brincadeira é que errar uma vez é humano, duas vezes é aceitável. Se continuar errando sou eu mesmo, a gente vai tentando assim do mesmo jeito. Isso que é o mais importante. Uma hora vai dar certo. Segunda vez que eu estou aqui na campus. Eu sou professor no Cefete. Tive experiência de empreendedorismo na empresa Júnior. E um monte de coisa que não vem nada em caso aqui nessa palestra, de certa forma. E até brinquei um pouquinho de apresentar um programa de televisão na TV Cultura. Nada disso. Quase deu certo. A gente vai continuando, porque ao fim, o importante é falar o que eu tenho a experiência para vocês aqui. Todo mundo coloca uma frase no final da apresentação. Eu coloco no início. Então, eu tenho a minha opinião até eu mudar de ideia. E eu espero que vocês possam mudar de ideia se o que eu vou falar para vocês fizer sentido. Tá ok? Então, vamos começar. Acabar de blá, blá, blá. De certa forma, alguém se aflareceu o que é uma startup? Oportunidade. Startup. 3, 2, 1. Startup. 3, 2, 1. Microfone. Sumiu. Microfone. Bem, perdeu a oportunidade. Então, uma startup nada mais é do que... Microfone na mão. Alguém aí, ó. Prepara aí. Então, startup nada mais é do que uma empresa. Eu tenho uma, correto? Eu sou fundador de uma empresa e a startup é isso aqui. A startup é do meu time. Ele é do meu time, coitado. Tudo bem? Tipicamente falando, startups são pessoas que querem fazer alguma coisa diferente. E o caminho de fazer isso dá certo. Só que esse sonho tem caminhos muito difíceis, alguns muito fáceis. E a ideia é tentar ajudar vocês a entenderem um pouquinho de como que isso funciona. A nossa empresa tem um trajeto fantástico. A gente decolou, seguimos muito bem até dar errado. Quando tudo parecia que dá certo, as coisas não dão como a gente espera. De certa forma, a gente vai mostrar um pouquinho de como a gente foi do céu ao inferno. E a gente está quase chegando na Terra de novo. E como esse ecossistema, as pessoas que estão em volta da gente, nos auxiliam dentro desse ambiente que a gente chama de ecossistema de inovação. Minha história começa lá em 15. Nós estamos aí em 2018, uma história longa. Mas eu vou resumir para vocês em 15 minutos. Para a gente poder conversar um pouquinho. Primeira questão que... Estava errado. Ah, não, está certo. Tudo bem. Só vamos brincar que a gente seguiu um trajeto longo. E a gente faz parte do CID. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar. Que é uma aceleradora aqui. Uma das maiores aceleradoras públicas do Brasil. Uma das maiores da América Latina. E é um trajeto bastante interessante que a gente vem compartilhar. Alguém sabe o que é o ecossistema? Nem na biologia? Na biologia, o que é o ecossistema? Microfone? 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 Passa lá para ele lá. Ele vai tentar de novo. Outra oportunidade. Ecossistema. Liga o microfone. Perdeu a oportunidade de novo, coitado. Estão te sacaneando. Eita, sem bateria. Agora vai. Agora foi. Tem tempo que eu saí da escola, viu? Mas é um conjunto de nichos e habitats dos bichos. Onde os bichos moram. Tudo bem. O ecossistema é onde os bichos moram. Cada um com sua função isolada. Mas, de certa forma, todos se ajudam mutuamente de alguma forma. Correto? Dentro da inovação, do processo de... O que aconteceu aqui? Dentro da ideia de inovação. De criar empresas e startups. Também existe um ecossistema que a gente chama de ecossistema de inovação. Com inúmeros parceiros. Várias pessoas que podem auxiliar. E fazer com que o seu negócio dê frutos. Eles não querem, não fazem nada para você. Cada um está fazendo o seu papel. E está à disposição para te auxiliar. Na eventualidade de você precisar. Ou gostar dessa ideia. Beleza? Então, eu falo aí de empreendedores. O empreendedor sozinho nem sempre resolve tudo. É muito difícil. Correto? Eu tenho incubadoras, pé aceleradoras, aceleradoras. Investidores anjos, dinheiro, apoiadores, comunidades e assim por diante. Empresas, mentores, governos. Aqui dentro da Campus Party, vocês têm à disposição mentorias, conversas com pessoas, networking. Todo um ecossistema aqui dentro. Você pode tropeçar com alguém aqui no computador. Isso é um cara do governo. Isso é um investidor. E você não sabe com quem você está lidando. Então, isso é o ecossistema. É você fazer esse network, conversar, entender melhor. Compartilhar com as pessoas o que você quer fazer e ver se alguém tem algo para te auxiliar. Beleza? Bem, além do ecossistema, três players são bastante interessantes. Todo mundo que tem uma startup ouve no jornal. Tem uma aceleradora de empresas convocando empresas. Uma startup sai de uma aceleradora e recebeu milhões de investimentos. Então, será que quem estiver aqui... Alguém tem uma ideia legal aqui? Qual é a sua ideia legal? Passa o microfone, por favor. Compartilhe conosco. Criar um aplicativo para compra e venda de passagens para destinos inclusivos. Inclusivos? Legal. Então, seu nome, desculpe? Karine. A Karine tem uma ótima ideia. Ela quer fazer um aplicativo para compra e venda de passagens para destinos que sejam inclusivos. Que tenham suporte à inclusão a pessoas com necessidades diferentes. Correto? Muito bacana. E para você fazer essa ideia funcional, o que você precisa? Dinheiro. Dinheiro. Essa é a primeira resposta que a gente ouve sempre. É natural, né? Mas será que é só dinheiro? Não. Você tem equipe? Também não, mas para ter equipe você precisa de dinheiro. Não, nem sempre. Precisa. Tudo bem. Mas eu concordo que você tem uma equipe, geralmente você apaga. Mas se tivesse dinheiro em uma equipe, sozinha você faria? Não, mãe. Tem um monte de coisa. Você tem que avaliar se é viável, se tem mercado. Tem um monte de coisa que você tem que fazer para poder chegar lá. Exatamente. Não é só dinheiro, mas o dinheiro é a primeira coisa que você precisa. A gente parte sempre do dinheiro, né? Mas, obviamente, mesmo que você tenha dinheiro, aí você precisa maturar essa ideia, ver se ela é viável, passar por um processo de aprendizado, porque a chance de você fazer alguma coisa errada é muito alta. Eu fiz errado. Então, antes de falar um pouco dessa historinha, eu brinco um pouco que quando você fala de incubadora, pé aceleradora e aceleradora, são conceitos que ninguém, geralmente pessoas não diferenciam. Fala, eu quero ir para aceleradora porque eu estou pronto e o negócio é acelerar. Mas, tipicamente falando, só para identificar alguns pontos, uma incubadora, uma incubadora de empresas. O que uma incubadora de empresas faz? Alguém sabe? Alguém chuta? Uma incubadora de empresas. Outro voluntário? Ninguém? Um suporte acadêmico para a empresa. É um dos grandes fatores que as incubadoras fazem. Tipicamente, incubadora, e se você tem uma ideia, vamos supor que um aplicativo de passagens inclusivas seja algo que a gente sabe como criar e tem que criar uma estrutura para fazer funcionar. Passar já era comprar, já é uma coisa comum no mercado e descobrir os destinos é uma tarefa de uma equipe a ser feita. Quando você tem uma ideia aqui e você nem sabe como vai andar direito, você procura uma incubadora. Por que o suporte acadêmico? Porque geralmente são novidades. Então, a gente fala de alguém que tem um enorme potencial, mas nem se você colocar ele para andar, ele consegue. Você precisa maturar, ele encontrar a sua forma de trabalhar. É um processo mais longo, geralmente. As incubadoras são mais lentas. É um processo de redescobrimento daquela ideia. Beleza? Pré-aceleração seria o quê? Alguém que tem uma ideia, ela pode ter uma ideia interessante. Ela sabe mais ou menos como se guiar. Ou se ela não souber, o mercado sabe. Se ela procurar as pessoas certas, ela vai conseguir guiar aquela ideia. Só que qual é o problema da pré-aceleração? Qual é a chance dela sozinha começar a fazer essa ideia e cair? Tem que precisar de um suporte, né? Então, a ideia da pré-aceleração é que ela possa caminhar com a ideia dela sem cair, pelo menos por um tempo, e que ela tenha autonomia. Correto? A partir do momento que ela consegue andar, ela pode ser acelerada. Aí sim, eu já estou andando, meu negócio pelo menos já existe e eu preciso só de um empurrão para decolar, né? Sem ficar milionário. Só que tem bastante cuidado. Ao mesmo tempo, se você acha que você está andando e você recebe um empurrão, pode não ter aquele efeito esperado. Correto? Então, só vamos brincar um pouquinho com esses três conceitos básicos para começar a alinhar um pouco a nossa conversa. Tranquilo? Eu sempre gosto de falar esses três conceitos porque realmente todo mundo tropeça nesses conceitos. Não, para que eu vou na pré-aceleração? Eu vou direto aonde eu quero chegar. E às vezes você não está preparado. É bom ter essa auto-reflexão do seu negócio. Então, aqui só um diagrama já pré-existente, que fala um pouquinho dos estágios. Se aqui fosse uma plantinha, eu falo que eu tenho algum tipo de evento de inovação que falam só sobre pegar a sua ideia e ver se ela é válida ou não, se ela faz sentido. Em algum momento você vai consolidar aquela ideia, prototipar ela, entregar para um possível cliente e aí ter certeza que você pode escalar e ter o resultado que você espera. E aí cada um desses conceitos ou funções do ecossistema está disposto em um ponto desse estágio de desenvolvimento. Deveria se enquadrar ali dentro. Falando toda essa teoria, que seria muito legal se ela funcionasse bem, eu vou mostrar como a minha deu toda errada e hoje eu espero que ela dê um pouquinho melhor. Esse aqui é o caminho do empreendedor, é um slide típico, onde várias pessoas já o repetem, que é onde você queria estar, onde você queria chegar e exatamente o caminho simplório de como chegar ao final. Não é mesmo essa figura, ela é repetitiva em vários, mas eu acho ela bastante interessante. Mas bem, se a palestra chama oportunidades, e eu ainda chamo ela de Hero to Zero to Half Hero, Hero, vamos para o momento Hero. Somos todos heróis, correto? Somos empreendedores, temos ideias, ela tem uma super ideia inovadora e ela quer desbravar o mercado para resolver isso. Então lá em 2015, eu comecei a ajudar uma fundação do emprego chamada Via Aqui, correto? Lá em 15, já fazem 3 para 4 anos se vacilar, tá? E o Via Aqui tinha um potencial fantástico, tinha uma ideia muito legal. Eu vendia ingressos, fazia propaganda para balada, aquelas coisas que ninguém gosta. Tudo para dar certo, todo mundo vai participar. E aí eu consegui um cliente grande na minha região. Cara, muito legal. Era uma casa noturna, com uma cervejaria, e ela me pediu milhões de funcionalidades. Eu sou da computação, consegui mais um louco para trabalhar junto comigo. Beleza? E a gente começou a fazer aquele sistema. Passamos um ano desenvolvendo aquilo, ganhando um trocado, uma ajuda, e achando que aquilo tudo ia dar certo. O sistema ficou praticamente pronto. A gente gastou, prometemos em seis meses, ficou pronto em um ano. Mas ainda assim ficou pronto. E aí, naquele momento mais legal, que a gente ia receber toda a grana, ia multiplicar para todas as baladas do Brasil afora, a empresa faliu, e o sistema nem foi para o ar. E eu fiz aquele sistema, basicamente, para um único cliente. Ele faliu, e eu descobri que nenhum outro queria aquilo. Ninguém queria o que eu tinha feito. O que o Leonardo também tinha feito. E agora? A gente ficou meio que perdido. porque eu vou tudo preparado. Você passa um ano montando a ferramenta, o cliente estará querendo usar, é o cliente potencial, você vai colocar no mercado, e aí tudo cai literalmente por terra. O que a gente faz? A gente ficou num problema, um dilema, né? Porque eu tentei vender, tentei fazer tudo, falava, Léo, vamos fazer alguma coisa, incentivava a galera, mas, nada. Bem, já que as coisas não estão tão certo quanto se pode, vamos aproveitar e vamos tentar fazer uma coisa. Vamos pegar esse projeto e vamos ver se ele tem tecnologia dentro dele. E aí, a gente começou a voltar esse projeto para a universidade, porque ele tinha um processo de pesquisa interessante. Esse processo, desse produto que foi gerado, ele até gerou um artigo científico, porque conhece da universidade, a gente produz ciência, sou professor. Só que, mesmo assim, o artigo não vendia, o pessoal estava desmotivado, e, mais uma vez, o que fazer? A gente só tinha certeza que a ideia era boa. Então, o que a gente começou a fazer? Vão vender. Só que a gente tinha, talvez, um grande software, uma grande ideia, a gente tirava para tudo quanto é lado, rezava para acertar em algum lugar, mas o problema é que a gente não acertava ninguém. A gente queria vender para salão, para vento, para shopping, para tudo quanto é lugar, e não acertava. Hã? Para evento, para tudo, e nada funcionava. Então, bem, mas vamos continuar, porque, depois dessa luta toda, vamos continuar trabalhando. Então, é o seguinte, ninguém olha para a gente. Então, quando ninguém olha, a gente fala de minorias, inclusive, sozinho, quando ninguém olha para você, você é uma minoria. aí você se junta com outras minorias, e tenta fazer algo acontecer. Então, vamos para o ecossistema, vamos perguntar quem tem mais esse problema junto com a gente. E nós fomos de Patinga, no Vale do Aço, no Coronel Fabriciano, para falar a verdade, e lá a gente conheceu o ecossistema, e começou a se envolver com ele. E a gente começou a participar de eventos. O primeiro deles foi um Startup Weekend. Não foi eu que participei diretamente, foi o Alisson que está ali, esse coitado aí. E, nesse caso, o que aconteceu? Bem, depois de um ano de desenvolvimento, com tudo pré-pronto, a gente vai para o SW, vai fazer o quê? Só fatorar, né? Naquele momento, a gente nem foi classificado em nada. Uma equipe preparada, tudo pronto, e nada dava certo. Bem, a gente errou, né? Todo mundo pode errar. A gente está errando há dois anos. Vamos para o próximo evento. Vamos para o Rakatum. No Rakatum, a gente tinha um evento, uma oportunidade muito legal. Uma empresa criou um software, parecendo o que a gente queria fazer. A gente foi preparado para isso. Vamos fechar aquele Rakatum. A gente preparou um mês para esse evento. Tudo pronto para faturar aquele cenário. E uma outra empresa, do nada nova, uma nova ideia mais interessante que a nossa, vendeu melhor do que a gente. E, mais uma vez, a gente deu, foi nada nesse processo. Bem, eu sou acadêmico, tenho incubadora. E a incubadora ajuda empresas que têm uma super ideia a tentar se colocar como tecnologia no mercado. Então, a gente vai tentar a incubadora da instituição de ensino do Leonardo. Inclusive, é que é o trabalho. E aí, beleza. Bem, a incubadora de empresas, a gente sabe como é que as coisas funcionam, o projeto é bem feito, é só submeter, passar pelo processo. Se ninguém for melhor que a gente, a gente passa, não é assim? Processo seletivo. E a gente foi para a incubadora. A incubadora tinha um limite de 60 pontos para passar. Nenhuma empresa foi aprovada, inclusive a gente. A gente ficou em primeiro e não passou. Porque tinha um limite de pontos para ser aprovado. E aí, o problema é que aí bate uma bad. Dois anos de luta e nada. Continua batendo uma bad, não é assim? E aí, a gente brinca que a gente foi a zero. Toda aquela ideia fechou o boteco. Esquece esse negócio, joga no lixo, cada um por si, seguir sua vida. Correto? Bem, mas assim, você tem aquela potinha de esperança, não é possível que ninguém vai olhar para a gente. E a gente fechou, realmente parou para repaginar a vida. E aí, eu comecei a inscrever a gente em tudo quanto que é evento foda na nossa região. Todos os lugares, loucamente, sem controle. Sabe assim, inscreva-se aqui para concorrer a uma bala lá em Manaus e você paga a viagem. A gente se inscrevia. Tudo. E algumas coisas. Do nada, por sorte ou por mérito, começaram a mudar. A primeira situação, aqui é a Campus Party, né? A gente estava, eu estava aqui há um ano atrás, que era Finite com o Campus Party, e eu estava apresentando o V aqui. Imagina eu aqui no palco apresentando um super produto que eu estava assim, que derrota, já deu tudo errado. Mas a gente estava aqui. E é uma história bem cômica que eu nem posso contar aqui de certa forma, depois de alguém conversa, mas só porque esse evento não era para a gente estar, a gente veio na loucura e nos adaptamos àquele meio. Era um evento de saúde, startups pela saúde, e a gente fazia marketing. Só pancada. Para quem já viu o Pits, vai ver aí startups conversando, tinha uma banca avaliando a gente, cada banca era uma marreta na cabeça. Inclusive, apesar dessa marreta, tinha uma coisa muito legal. Nesses dois anos, o produto mudou muito. E teve várias mudanças. E o nome chamava V aqui. Aí chega um jurado e eu estava no palco e ele disse para mim assim, olha, cara, essa ideia é legal. Sabe qual é o seu problema? O seu nome é abacaxi e você vende banana. Esse nome não tem nada a ver com o que você vende e me atrapalha completamente entender o que você faz. Gente, eu adorava aquele nome. Ele estava comigo há dois anos. É tão legal, eu vim aqui. Fácil de entender, mas só mais um detalhe que essas bancas apesar da derrota nos ajudaram bastante. Com toda a luta, a gente conseguiu alcançar ainda e chegamos quase na final desse FMG tirado dentro da Infinity. Isso nos deu um aprendizado muito interessante porque foi a primeira vez que a gente esteve na frente de uma banca de alto nível que apesar de tomar muita pancada, precisávamos aprender. E aí a gente teve a oportunidade nesses milhões de cadastros num evento e ganhar uma bala eu nem sabia de jeito pré-aceleração. Eu queria aceleração. A gente se dispôs vamos participar do Agito. Agito é uma pré-aceleração do Sebrae como outras que existem aí no ecossistema de vocês. E nesse ecossistema de inovação a gente lutou por três meses todos os fins de semana. Entrava sexta-noite saia sábado à noite e a gente achava que tudo também ia dar certo e até deu. A gente saiu daquele evento com muitos amigos um ecossistema que nos fez muito bem e com o segundo lugar que deu respiro. Nó se a gente conseguiu a gente não vendia mas agora a gente tem pelo menos alguém que olhou pra gente e não vocês quase podem dar certo. Não é assim? Vocês podem? não. A gente pode dar certo. O quase é porque ninguém deu dinheiro pra gente oficialmente. Tô discutindo aqui nós ganhamos 15 mil reais do Sebrae uma ajuda que faz muito bem pra gente e um incentivo enorme pra continuar. Foi uma energia gigantesca. Alguém passa até o microfone e quer contribuir na palestra depois passa o microfone pra ele. Então a gente participou desse evento foi muito legal um empresário muito bacana. A gente aprendeu um pouco com muitas pessoas novas que nos mentoraram e nos auxiliaram a pensar melhor sobre o nosso negócio. A gente tava pensando bastante errado. Essas mentorias eram muito importantes pra gente. Networking, a conversa porque o que eu achava que era certo eu conversava com os outros 40 da trupa da equipe do ambiente da pressa da nação e até o segundo mês um mês e meio eles falavam eu não entendo o que você faz. É muito legal mas eu não entendo o que você faz. Não, legal cara eu comprei mas eu não entendi o que você faz. Então o próprio network nos ajudava a fazer uma autocrítica sobre o nosso trabalho e a melhorá-lo. E a gente tem que mudar a gente começou a mudar a forma de pensar no produto. Um aprendizado que até hoje a gente tá sofrendo com ele. Repensar aquele produto como uma startup como um produto de inovação feito pra um cliente feito pra vários clientes que devem ser validados e até eu tenho dificuldade com isso às vezes. Mas é um aprendizado que foi realmente importante pra equipe. E aí nesse ponto a gente começou a pegar aquela arma que tirava pra tudo quanto é lado e começamos a tentar mirar em alguém específico para resolver o problema daquele cliente. A gente começou realmente essa jornada a acertar problemas que realmente existem e preocupar com um foco e não ficar tirando pra todos os clientes e não atendendo ninguém. E aí nasceu a Influenza. Essa é a nossa startup. A gente mudou bastante. Eu vou falar aqui um minutinho um minuto e meio um mini pitch sobre o que a gente faz e quando neste momento eu vou falar daqui a pouco que a gente migrou de Zero pra Half Hero. quase alguém com capacidade de vender. Então a Influenza nosso slogan conectando pessoas viralizando opiniões tá ok? Tipicamente alguém aqui gosta de anúncio de internet patrocinar Instagram de vez em quando você olha né mas já metia um saco. Facebook mesma coisa né com aquela bala de rolagem enjoa de tanta propaganda inútil. De certa forma as empresas pagam por isso e por que ela paga por isso se você não gosta? o problema é que funciona um pouco ainda mas a nossa proposta é que isso tem mudado. O consumidor ele tem tomado as rédeas das suas decisões e não fica totalmente baseado em anúncio. O que as empresas não percebem é que a gente já faz pagando pra elas sozinho. Quando você gosta de estar em algum lugar você faz um post e faz tchacin! Esse tchacin inspira seus amigos a visitar aquele lugar. E a gente quer usar e fomentar que isso aconteça mais porque isso é um anúncio natural. É algo que deveria acontecer que você dá valor. Tipicamente conversar com os amigos e pedir opiniões inspiram as pessoas a comprar inclusive indicações. É muito mais valoroso uma indicação do seu amigo do que de um desconhecido de um anúncio na capa de revista. Depende da capa de revista. Tudo bem? Então a gente quer valorizar esse processo. As empresas têm alguma dificuldade em atrair clientes e se comunicar com eles porque nós temos mudado bastante a nossa forma de trabalhar e a Influenza vem solucionar isso. A gente quer fazer uma ponte para fazer um marketing um pouco mais adequado uma nova geração de marketing para essas empresas. Tipicamente para o usuário você que está aqui comigo se tivéssemos a Campus Party uma campanha Influenza você teria que entrar na página faz um login com o seu Instagram e o seu Facebook uma única vez não tem aplicativo não tem nada a partir desse momento você faria posts aqui no evento porque todo mundo vai fazer um post para marcar que está a Campus Party. Se já não fez acabar o fará ao longo dessa semana e tipicamente falando a Campus Party gostaria que você dissesse que estava aqui e uma vez que você está nós encontramos que você fez esse post marcações que indicam esse movimento e transformamos para você em pontos, sorteios ou algum tipo de métrica que a empresa possa te bonificar por isso ou seja se eu já ia postar que eu estou aqui porque eu gosto disso você postaria que está aqui para ganhar uma camisa? Postaria, né? Se ganhar a camisa você também postaria? mas se ganhar essa camisa você postava cinco vezes correto? Essa é a nossa dinâmica é fomentar que isso aconteça mais não de forma artificial mas porque se você tivesse aquilo que eu postaria é legal agora se você tivesse em outro lugar quem gosta de rock jamais postaria que está no sertanejo tipicamente falando então a ideia é que a gente fomente posturas naturais a gente troca isso por prêmios o empreendedor que é nosso cliente controla essa campanha através de um painel que dá informações importantes para melhorar o seu negócio e o seu alcance e a gente quer fazer com que o marketing agora seja assertivo com engajamento muito alto do consumidor você postará que está aqui irá influenciar os seus amigos que estão na sua rede social o que a gente chama de um marketing bastante interessante e a gente ganhou uma identidade viramos a influência temos um produto para quem vender uma forma de propor esse negócio uma ferramenta que está em desenvolvimento mas já bastante avançada e podemos alcançar clientes reais que realmente desejariam aquela solução 4 minutos o pitch não foi 1 minuto e meio de certa forma então nesse caso a gente virou a influência a gente entrou do Agita a gente teve oportunidade de entrar no Lemonade que é uma outra pré-aceleração nós saímos de uma pré-aceleração e entramos em outra sabe por quê? a gente não sabia direito como as coisas funcionavam ainda a gente tinha que aprender mais e tem que ter esse bom senso de voltar e aprender mais a gente saiu do Vale do Aço paramos em Belo Horizonte para desenvolver e aí é uma história legal lá no Agita com um mês e meio ninguém sabia o que a gente fazia e só tomava pancada nas últimas rodadas a gente se descobriu e as pessoas passavam a nos entender a gente foi para o Lemonade bem, se todo mundo entende o que a gente faz no Agita no Lemonade vai ser o quê? joinha só que mais uma vez a gente tanto tinha que aprender que lá as pessoas custaram entender o que a gente fazia a maneira adequada que a gente fazia mesmo assim ao longo desse processo onde a gente ganhou uma identidade a gente teve essa oportunidade e depois de mais três meses todos os dias da semana com a equipe migrando para o Belo Horizonte a gente conseguiu alcançar o top finalista nesse programa de pré-aceleração dando valor e dando realmente um potencial enorme para o que a gente estava fazendo a gente passou a ter certeza absoluta de que a gente é capaz de fazer diferente e fazer aquele negócio dar certo e logo na sequência a gente teve alguns clientes passamos por algumas exposições e tivemos a oportunidade de entrar no CID que é a maior aceleradora pública do Brasil acho que é do Brasil e uma das maiores da América Latina um lugar que lá a gente tinha acelerado e a gente fala que a gente está pronto para ser acelerado Half Hero estamos nesse meio tempo tropeçando tropeçamos estamos correndo para alcançar o que a gente almeja então a aceleração foi importante diga olha lá esse é nosso CEO vamos lá e aí gente a gente passou por esse processo todo aprendemos demais esses programas de pré-aceleração fizeram a gente focar realmente no cliente que é algo que a gente não fazia anteriormente a gente focava só em desenvolver produtos desenvolver produtos desenvolver produtos e quando a gente aprendeu que a gente tem que resolver problemas do mercado e não resolver problemas de lógica de computador nossa empresa vingou hoje nós estamos no CID nós já estamos na metade do CID e uma empresa que começou a vender teve o seu primeiro cliente em fevereiro desse ano hoje está em quatro estados do país então assim para a gente é uma vitória gigantesca percorrer esse caminho esse caminho foi essencial para a gente sim e a principal mudança não sei se eu estou fazendo spoiler estou fazendo spoiler pode falar a principal mudança nossa foi justamente isso ter foco no cliente parar de olhar para a gente querer resolver só a gente e fazer aquele Lean Startup clássico que é construir medir e aprender e sempre fazer testes com o cliente com o mercado e não com a gente só então foi esse ano aí foi fantástico assim para a gente em um ano a gente caminhou o que a gente não caminhou em três então foi muito muito legal então participem do ecossistema vocês estarem aqui vocês já podem se sentir privilegiados porque vocês já estão querendo buscar esse conhecimento coisa que a gente demorou um bocadinho para abrir os olhos então parabéns para vocês que estão aí e sigam com as ideias galera ele acabou de subir a palestra essa era a minha última frase mas agora vou ter que improvisar usar só a parte bem pessoal o que o Alisson esse é o Alisson um CEO da Influenza coitado é meu irmão mas além disso bem seguindo aqui essa dinâmica o que ele falou é muito real é o saldo de uma jornada que a gente tem construído a gente se sente muito privilegiado de conseguir alcançar não é trivial eu falo uma outra frase que é a seguinte no dia que isso der certo a gente ganhar um dinheirinho adequado adequado assim para justificar os quatro anos e alguém falava que eu tive sorte eu vou dar um sorriso para ele deve ter sido seguindo essa ideia então essa caminhada que a gente trilhou está trilhando hoje hoje a gente fala de Zero a gente foi de Half Hero hoje a gente fala de Hero de novo a gente volta a ter autoestima e dinâmica suficiente para enfrentar um Brasil inteiro vários estados alcançar a empresa que a gente nunca pensou em alcançar é uma jornada que muito mais aquela linha que vocês viram cheio de nós há momentos que você está onde você quer você vai lá no chão e você começa uma retomada quando eu falo de quase chegamos que deu impulsionado é porque nós temos mais coisa para subir então você tem um impulso está lá no vale você tem um impulso nós temos potencial não temos quase potencial porque nós temos muito para subir ainda e aí você tem que alcançar aí você cai de novo você não vai até o chão você volta e na próxima montanha nós temos sempre um pico de oportunidades tá ok eu vou falar um pouquinho mais mas a gente fala de são três anos para não desistir são três anos para saber arriscar para quem não percebe essa jornada arriscar foi todo momento a todo custo mudar a possibilidade mudar para o capital trocar continuar sempre uma dinâmica nova erros comuns que a gente cometeu vários deles a gente e todos dizem nossa mercado inexistente a gente desenvolvia bits programas para um cliente aquele mercado não existia nosso primeiro produto falta de dinheiro era um problema nós fechamos as portas porque a gente desenvolveu desenvolveu e vendemos zero acabou porque não tinha dinheiro e acabou a coragem então coragem às vezes vem mais forte do que o dinheiro em alguns aspectos tá vale lembrar que todo esse processo sem dinheiro a gente fazia do jeito que podia tirava o dinheiro daqui tirava de lá mas é um dois três anos sem dinheiro mas lutando em um processo o tempo a nossa solução de 2015 tem semelhanças fortes com a de hoje se ela estivesse madura em 15 provavelmente quem sabe eu estaria milionário hoje mas o time é importante hoje eu tenho um mercado diferente do que a concepção daquele produto em 2015 na tecnologia o time é muito rápido você tem uma ideia de um aplicativo para viagens inclusivas é o seu timing não tem ainda talvez ninguém olhou praquilo tá no seu time você pode começar se alguém passar pra sua frente você continua no seu time porque ninguém virou letra de mercado e é você que faz acontecer mas é importante manter porque no dia que tiver vários aí o time começa a ficar um pouco mais fora do lugar você já perde um pouco a oportunidade de mercado bem desse mundo a gente passa da influência a gente saiu de uma casa uma empresa um terraço de uma casa pra hoje atingir mercados do Brasil a gente quer atingir empresas hoje em outros níveis nos nossos próximos caminhos meu nome é Alessio eu vou abrir o microfone de conversar um pouco porque palestra palestra senão todo mundo dorme gastei 40 minutos pra falar um pouquinho a ideia de trocar algumas ideias gostaria da participação de todo mundo tipicamente falando fizeram os meus contatos quem quiser conversar um pouquinho procure a influência ou me procure diretamente e eu gostaria da participação de vocês alguém tem alguma dúvida alguma uma conversa a ideia é um bate-papo bem legal sobre isso aí boa tarde parabéns pelo negócio e achei legal sua persistência porque você é uma pessoa bem estudada que tem mestrado estava fazendo doutorado mesmo assim não foi fácil pra você e eu queria que você falasse um pouco disso a importância do conhecimento de você saber o que você está fazendo e tudo tipicamente eu tive essa oportunidade quando a gente começou esse processo eu já tinha meu estudo digamos quase completo tá auxilia muito a maturidade para algumas coisas tá eu tenho minha carreira acadêmica é na computação eu conheço e gosto de negócios desde muito criança mas isso não me faz o maduro o suficiente para fazer uma empresa dar certo você sempre tem que estar aberto ao aprendizado e mais do que isso eu diria um cenário mais importante para quem viveu esse caminho junto comigo hoje nós somos em quatro pessoas os dois estão ali o Léo não apareceu tá trabalhando alguém tem que trabalhar nessa empresa né tipicamente falando só funciona com o braço você tem que ter alguém o melhor produto isso eu aprendi depois de muito custo o melhor produto não vende às vezes o marqueteiro bem feito vende mais do que o melhor produto só que depois ele vai ter problemas tem que haver um equilíbrio não a gente é o melhor marqueteiro não a gente é o melhor cara da computação você tem que ter um equilíbrio entre essas duas forças para fazer gingar você tem que resolver uma dor mas se o marqueteiro faz que resolve essa dor e o produto não resolve aquela dor você também não tem essa solução então o marqueteiro vende mas você pode não atender o cara da computação faz o melhor produto mas ele não consegue vender então a equipe mais do que dinheiro esse envolvimento é muito muito importante equipe diversificada equipe alinhada é importante essa sinergia comunicação já tive sócio que hoje a gente nem conversa amigos que eram sócios e hoje a gente tem um relacionamento muito admirável mais então é importante manter essa linha de uma forma bem transparente e isso faz valer muito mais sinergia é fundamental eu até vou dizer que pode não acontecer mas ela é fundamental ela ajuda muito o processo a gente uma equipe passa pela ah ele já vai pra cá tá bom carinho diga lá boa tarde Alessio tudo bom? meu nome é Luiz Augusto eu tenho uma dúvida sim eu tenho muita vontade de ter uma startup de correr atrás disso e o que me preocupa é quando você almeja uma coisa muito grande e não pensa na hora que você tá fazendo por exemplo você começou em 2015 passou pela agita passou pela Lemonade tá no CID e nesse caminho você vai perdendo pedaços da sua empresa e esse é o meu medo na parte contratual como é que você lida? você teve sócios já trocou os sócios tem quatro agora agora vai entrar a Fundepar agora tem o CID e como é que você lida com isso? essa é a minha dúvida primeiro sobre o produto e depois a parte contratual é muito verdadeiro sobre o produto eu sempre conto uma tristeza em 15 eu fiz um produto que se eu falar que 100% foi criada uma Ferrari que eu não vendi passou dois anos sabe o que aconteceu com essa Ferrari? ferro velho eu tive que pegar aquela a gente pegou essa carcaça que sobrou porque aquele carro não andava mais nessa estrada dois anos depois eu perdi o timing aquele carro virou uma carcaça e você começa aquela carcaça para remontar uma nova ideia porque a carcaça é muito boa mas o timing estava errado então para o produto eu falo hoje a gente vende talvez menos do que eu planejei em 15 mas muito mais assertivo muito mais adequado porque resolviu uma dor de um cliente eu tinha uma Ferrari que ninguém queria andar então só por questão do produto então não sei se foi um adendo que você colocou você precisa um produto muito grande e você vai remodelando ao longo do tempo as pessoas giraram não foram tantas nesse processo no fundo eu e o Leonardo estamos desde o início ele era meu aluno virou meu orientado de TCC que trilhou esse caminho bastante próximo a outra pessoa o Wallace meu irmão sempre acompanhou mas nunca esteve presente efetivamente mas acompanhou o processo inteiro sempre estava ele junto mas em um momento que nada dava muito certo ainda houve mais duas pessoas que no meio do tempo entraram e saíram nós nos reguardamos mais ou menos de forma contratual não foi da fazenda a mais perfeita possível mas sempre foi muito conversado a gente imagina que não vai ter problema nenhum com esse tipo de coisa com as pessoas que foram envolvidas eram sempre pessoas próximas da gente mas é um processo bem longo nas aceleradoras nas pés aceleradoras é muito batido o pé sobre isso quem entra com você é um contrato de estar a um longo prazo por um ano dois anos para que ele possa se tornar um sócio de verdade já uma contratual tem modelo de contrato para isso então é possível você resguardar é o vest é possível você resguardar mas é um cuidado que eu espero não passar pela forma que foi trilhada e achar que é uma pessoa de boa fé e hoje a gente toma um pouco mais cuidado com isso mas é um cuidado sim porque as coisas mudam de verdade tira lá também Oi boa tarde eu sou o Gustavo uma coisa que eu queria pontuar que você falou que se uma pessoa virar para ti e falar pô você teve sorte você ia ficar para baixo eu acredito que as palavras além do significado do dicionário além do signo da palavra ela tem outros significados e sorte é uma palavra que eu na minha concepção eu acredito que se divide em outras cinco palavras suor, oportunidade resiliência trabalho e estudo e que eu acho que é isso que eu vi na sua jornada e eu acho que a sorte significa isso para vocês é um ótimo significado não tinha ouvido esse geograu é muito legal mesmo e faz todo sentido claro que a gente sempre brinca alguém tem sorte sem essas outras cinco significados mas a gente sabe que na vida real a vida é bem dura a gente tem que batalhar bastante você está falando que você está querendo empreender a gente eu acredito que vocês no processo que vocês foram passando por Startup Weekend e outros outros eventos que auxiliaram vocês na construção da empresa como ela está hoje viram muita coisa sobre MVP que é mínimo produto fiável que se vocês tivessem pensado nisso talvez lá no início vocês seriam chegado no mercado primeiro e isso para qualquer pessoa que estiver pensando em empreender eu acho que é o primeiro ponto você tem que pensar que você não precisa entregar uma Ferrari funcionando você tem que pensar primeiro que você tem que entregar valor para o seu cliente e conversar com o seu cliente entender o que é valor para ele é fundamental e isso vem antes de você pensar por exemplo se você vai entrar numa incubadora numa pré-aceleradora numa aceleradora se eles vão investir o quanto da sua empresa que você vai perder você tem que pensar primeiro o quanto de valor eu estou entregando eu estou realmente entregando valor para alguém se eu estou conseguindo entregar valor o dinheiro e aí a renda e as outras coisas virão depois e é o que eu penso a questão do contrato vai virar uma mera formalidade é lógico você vai perder uma parte da sua empresa eu vou perder mas o quanto eu vou ganhar com essa perda normalmente você ganha e o que você vai ganhar de mentoria porque normalmente eles não vão o cara não vai investir dinheiro sem te ajudar de alguma forma eu vou pegar o dinheiro deles e jogar lá numa empresa que só tem uma boa ideia normalmente eles vão te colocar pessoas para te ajudar mesmo que não estejam lá dentro da empresa o tempo inteiro mas eles vão te ajudar a desenvolver o seu negócio de maneira que eles tenham mais lucro inclusive que você esse aprendizado que a Karine falou é realmente importante porque é o que faltava para a gente no início a gente fez tudo isso que ela falou a gente fez errado se eu tivesse aprendido ou tentado isso no passado com certeza o nosso caminho poderia ser diferente claro que eu estou satisfeito com o caminho que nós trilhamos porque o aprendizado foi muito legal mas isso é muito muito relevante dentro desse processo outra coisa que vale a brincadeira é como as pessoas participam quer dizer que quem está aqui no palco não tem informação eu estou passando um recado quem está aqui nesse ambiente todo todo mundo tem experiências informações informações que você pode não ter ou você ou ela e é esse conjunto essa construção que faz as coisas crescerem eu sempre comento que tem uma lição simples que é difícil fazer as coisas sozinho sozinho não sai toda empresa gigantesca não é um dono pode ter um cara na frente mas são cinco caras embaixo e são cinco caras que vão além daquele cara que está lá na frente ainda brinco se eu estou aqui eu brinquei lá nós temos nossos conflitos internos sempre mas o primeiro slide foi a startup o que é? é aquela equipe não tem mais nada não tem dinheiro não tem prédio não tem mesa não tem nada é ela que resolve esse processo você quer falar alguma coisa? eu queria te perguntar aonde as ideias se separam do conhecimento tipo eu quero montar uma startup eu tenho muitas ideias boas mas o conhecimento ainda não veio até mesmo pela falta de prática e de tempo por ser um iniciante será que os empreendedores eles veem eles me veem como uma boa oportunidade ou não pela falta de conhecimento pela falta de prática pela falta de experiência será que os olhos deles estão tão voltados para o conhecimento ou mais voltados para a própria ideia em si como já foi dito antes seu nome? Eliseu Gabriel Eliseu olha só pensa se você fosse colocar dinheiro em alguém beleza? você tem aqui um cara com três caras com uma ideia um cara com uma puta técnica o cara resolve tudo aí vem um cara que tem uma ideia e fala eu tenho uma ideia então o cara tem três anos brigando naquela ideia sem parar mesmo tudo dando errado ele continua tentando aquela ideia sem desistir em qual dos três você colocaria o dinheiro? você tem que escolher os três um dos três ou o cara que sabe tudo e não entregou nada direito ainda o cara que tem uma ideia e tem um monte de ideia e fica a tua ideia tem uma ideia ou o cara que tem uma única ideia e está há três anos na mesma ideia brigando por ela mesmo sem dar errado o cara que teve um monte de ideia mas olha só esse cara que está tendo ideias ele troca toda hora esse cara pode ser você que tem uma ideia que você vai maturar você vai no evento não tem conhecimento técnico você vai maturar vai entender vai organizar aquela ideia melhor você vai dar forma para ela você vai chegar para alguém e olha a minha ideia é essa ela vai fazer assim assim e eu não tenho quem faça mas eu sei o que tem que ser feito como vai ser feito me dá o dinheiro que eu executo esse cara que sabia tudo eu sabia bastante técnica não resolvi o problema você pode ter uma pancada de ideia mas você troca toda hora esse cara ele está tentando tanto naquela ideia você pelo menos vai ver o que ele está fazendo porque ninguém fica três anos tentando a mesma coisa sem parar a chance de ter uma coisa boa ou que ele está no caminho errado mas ele está pelo menos apaixonado por aquilo é muito alta é só uma intuição minha não quer dizer que a resposta é correta com certeza na verdade tem mercado para tudo tem pessoas que compram ideias tem empresas que compram ideias então às vezes esse cara que tem trocentos milhões de ideias na cabeça dele ele não tem capacidade de entrega mas ele consegue vender uma ideia mas para uma empresa que vai comprar e aquela empresa vai desenvolver mas para o ambiente que a gente o ambiente de empreendedorismo de startups e por aí vai você tem que ter uma ideia e você tem que ter capacidade de desenvolver aquela ideia a maturidade é um ponto essencial para que você consiga investimento que você tem maturidade a influencer desenvolveu um produto e por três anos ela adquiriu maturidade tanto técnica para poder desenvolver o aplicativo quanto maturidade também de mercado para entender o mercado que ela estava se inserindo e aí mudar a postura a postura de mercado e por aí vai mas você ter sua ideia sem execução em geral não vai te levar a lugar nenhum eu até discordo que ninguém compra ideia você compra se o cara teve uma ideia você compra ele para lutar por essa ideia porque a ideia por ideia eu copio eu não preciso comprar se ela não tem patente se ela não tem patente se ela é uma ideia ela não está nada mas aí você teve quando você chega a patentear a ideia quando você chega a patentear você já adquiriu alguma capacidade aí você tem que ter um estudo um documento já é um processo maior aí você não tem mais só uma ideia você já andou com ela o que você acabou de dizer essa pessoa que tem várias ideias no caso se enquadra exatamente no que eu sou hoje muitas ideias mas pouca execução tipo eu tenho uma ideia e vai lá e fala nossa eu tenho uma ideia só que eu não começo a trabalhar nisso tipo eu falo eu tenho uma ideia e acho que os outros vão trabalhar mas não eu tenho que aprender porque eu tenho que saber o que eu estou fazendo não adianta eu pensar que pelas minhas ideias eu vou ficar rico porque assim eu vou deixar outras pessoas bem mais ricas do que eu vão ficar ali usufruindo de tudo de que eu idealizei e eu mesmo não vou ter o conhecimento para executar e as vezes nunca vou entender daquilo que eu estou fazendo pega uma igual a Karine antes dele completar que a Karine falou pega uma e vai em um evento desse qualquer para você brincar com essa ideia um startup week acontece aí com frequência tem várias oportunidades em Belo Horizonte você é de BH mesmo? de BH? você? então aqui tem muitas oportunidades oportunidade o carro passa tem que estar preparado quando tiver um SW um evento de empreendedorismo vai eu foco muito no que qual é o seu nome? a Karine falou que o importante é a execução você pode ter ótimas ideias muito bom isso não é ruim isso é ótimo mas o que um cliente quer ou um investidor quer pessoas que são capazes de executar entendeu? você tem várias ideias beleza execute uma ou execute duas execute quantas você quiser pode dar errado mas execute para você ver se aquilo é real ou não o que eu falo de executar é ir no mercado conversar com alguém ver se isso é vendível isso não é validar o problema que você está resolvendo a solução que você quer aplicar porque é isso que faz a diferença aproveita pega uma ideia sua e faz uma pesquisa de mercado e pergunta se as pessoas da Campus Palace será legal ou não brincadeira qual é a sua melhor ideia? fala agora oportunidade o microfone é seu todo mundo escutando qual é a sua ideia? deixa para na hora das startups é a respeito disso mesmo que eu gostaria de falar eu acho que todo todo nessa parte do empreendedorismo acho que tem que ter uma maldade um conhecimento vou explicar melhor vamos supor você chega apresentando uma ideia de início a pessoa fala que aquela sua ideia não tem chance nenhuma de vencer mas aí que está a maldade do negócio se você sabe que tem capacidade se você tem um conhecimento você vai falar não ela vai dar certo e vai bater em várias portas com isso você não vai dar tempo para aquela pessoa executar a sua ideia só que se você for tipo vamos supor uma pessoa iniciante como eu vamos colocar uma comparação eu e você vai falar não deve ser que não dá certo mesmo ele sabe aí que acontece a maldade do negócio a pessoa vai lá pega a sua ideia e fica rica com ela Eliseu ó só vou te dar só uma dica eu não tenho conhecimento isso chama resiliência se o cara fala que o negócio vai dar errado se você acredita você vai até enquanto você aguentar tecnicamente a nossa ideia está dando errada entre aspas a gente considera que eu podia ter desistido há bastante tempo você bate vai dá porque eu acredito é resiliência eu posso acreditar numa coisa falsa mas eu acredito e eu vou até quando eu aguentar então você tem uma ideia vai alguém falou que não vai dar certo procura alguém que fala que não vai dar certo de doido tem um detalhe a gente tem muito medo de falar as ideias às vezes por medo de alguém copiar igual você não quis falar a sua ideia aqui agora não tem quando você está num ambiente de empreendedorismo você tem um monte de gente cara eu estou mais preocupado com a minha ideia não estou preocupado com a sua ideia para tipo eu estou tão preocupado em colocar a minha ideia em prática que quando você compartilhar a sua o máximo que eu vou fazer é tentar ou te ajudar ou pegar alguma coisa do que você está fazendo de bom ou de ruim para melhorar a minha ideia mas daí querer fazer a sua cara o que você vai achar um monte de gente que não vai querer porque na maioria das vezes as pessoas já estão com a ideia dela já está tão enraizada lá no coração muitas vezes é no coração que é o que aconteceu com vocês que ela não vai se preocupar com o outro está mais preocupado com o dele a maioria dos empreendedores está aí para isso é muito difícil você achar principalmente pessoas que vão em eventos como esse eventos como ele está falando para você participar gente que queira pegar a sua ideia a maioria das vezes a pessoa está querendo potencializar a ideia dela então quanto mais você falar primeiro você vai ver se aquela sua ideia ela tem algum ela tem fundamento que as vezes são ideias mirabolantes que nunca vão funcionar ou está no time errado a sua ideia é muito boa mas não tem tecnologia hoje que ela que ela suporte a sua ideia quer viajar para Marte não tem tecnologia cara não tem tecnologia não vai funcionar então fala cara onde é você está num lugar para falar coloca a sua ideia para frente e viabiliza ela vai ver se ela é viável se ela for lindo maravilhoso se não for já que você é um cara que tem ideia para caralho a sua ideia uma próxima ideia vai funcionar e uma hora vai dar eu ainda falaria mais uma outra coisa importante se tem uma ideia se tem uma ideia planta ela e plantar no seu quintal não você planta para todo mundo não é porque alguém vai roubar a sua ideia é que alguém sabe que a ideia foi sua e vai juntar com você você fica com ela guardada ninguém vai andar com você você está sozinho você já tem muitas ideias já está sozinho não faz nada aí você fica compartilha então finalzinho gente o tempo vai estourar você vai falar você vai falar Vitor? sobre a ideia gente Vitor, tudo bem? sobre a ideia você sempre vai achar um maluco para acreditar nela tem um processo criativo que é o processo criativo de ideias de conhecimento de David Hume que é um jurista do século XVII que ele fala que você precisa dialogar consigo mesmo então quando você passa as ideias para outra pessoa você enxerga ou você põe em papel ou você conversa com outra pessoa você enxerga a realidade nela você enxerga o que pode e o que não pode ser feito então cara se vocês tem ideia conversa com todo mundo em 2015 2016 eu tive uma ideia muito sensacional que era a regularização das OSCs pelo governo aí eu falei assim nossa essa ideia é maravilhosa guardei para mim juntei com a galera com os amigos meus bem próximos falei olha nós vamos construir esse aplicativo para isso a OSCs são as entidades do terceiro setor do governo que recebem dinheiro para exercer atividades que elas necessitam de creche hospital então eu tive essa ideia com esse pessoal falei nós vamos fazer montamos um projeto ficou assim bonito apresentamos para o governador de Minas na época mas não teve mercado ninguém quis comprar o governo quis comprar entendeu então a gente pegou uma ideia muito boa excelente executamos ela mas não teve não oxigenamos ela o suficiente pessoal o tempo acho que esgotou gostaria de convidá-los amanhã eu não vou estar aqui o pessoal do Influenza vai estar por aí apresentando no espaço Startup quiser conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho conversar um pouco estamos sempre abertos mais do que abertos aqui estamos sempre abertos para ajudar quem foi que precise porque mais do que preocupar com a nossa ideia nos ecossistemas a gente começa pelo menos a gente começa a tentar aprender que a gente tem que preocupar também com a do outro porque todo mundo vai crescendo junto a gente é tão pequenininho que basta um vento que a gente vira formiga e vai embora com várias empresas juntas a gente consegue ganhar corpo isso é uma mensagem que não fala só de empreendedorismo não fala só de Startup só fala de comunidade fala de inclusão fala de mudança de mentalidade no mundo por aí afora onde a gente começa a olhar um pouco mais o outro além da gente para poder fazer o mundo um pouquinho melhor mas acho que esse era o recado obrigado quem teve paciência e não dormiu até a próxima obrigado Obrigada.